da uma entrevista aí pra mim foi que? oi estamos aqui ao vivo estamos aqui ao vivo pra falar oi como que eu falo com o senhor qual o seu nome senhor? oque que você ta bebendo ai? aqui eu to bebendo refrigerante o que você ta achando do Brasil? pera que eu to em intervalo pera que eu to em intervalo pera que eu to em intervalo é? vir aqui capitão do exército dando as ordens no pátio do quartel companhia meia volta vou ver esquerda vou ver direita vou ver de frente marcha alto sentido soldado 38 presente soldado 45 presente soldado 19 presente soldado 24 presente soldado 24 presente fala grosso grosso fala pescando caralho caralho meus amigos estou muito feliz com o coração resplendendo de alegria eu realizei um grande sonho de criança e agora é realidade de novo comprei minha kawazaki 1100 vermelha gastazana ai a dama de vermelho e como eu estou feliz quero demonstrar pra vocês toda a potência dessa moto que é um tesão é uma loucura tem que deixar o carro ali sair engole esse choro e estou em mais um bom perdão estou aqui em mais um de frente com a concita e ela tem um recado para mandar para a galera do whatsapp eu estou mandando um recado para a galera do batidado whatsapp 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 eu estou mandando um recado para o batidado bom dia e o pessoal do whatsapp isso vicia sai do whatsapp vicia vai de tudo com o gato bom dia perdi a nossa salsicha a feira de caruaru tem tudo o que a gente quer tem homem que é baitola que chupa rola que dá o cu tem mulher que é cabo e tá rasvado cê tá que fica azul hahaha eu queria ir mostrar um dia bola corrente, bola corrente oi oi onde é o banco do brasil aqui o banco do brasil é onde bora mostrar aqui com a gente bora bora ali mostrar a gente onde é entra aqui meu amigo pega o pega o desce ai masinho pega ele ai e ta caio e ta caio e ta caio Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Aos e metróis virou pro meu coração. Tô no pé.